Eu acho que a criança é um mundo de possibilidades, são ideias em movimento e que se ela tem as ferramentas e a clareza de um caminho, elas podem aprender música criando música. Eu acho que isso é muito bonito do ORF, as crianças não estão ali para reproduzir o que os professores estão falando, elas estão ali para botar um pouco das ideias, a sua criatividade, uma composição musical que a gente faz em conjunto. E isso foi o que tocou meu coração quando eu conheci essa filosofia de ensino.